Música Mano, vira, esquece Eu vou filmar esse carro Não, 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 esse aqui é melhor Música Aí galera, ó Tem pra todo mundo Ah cara, foi legal, foi legal Tá, então começando aqui com essa piada amostra Mais um vídeo na Avenida Europa Já se inscreve pra gente bater 200 mil Falta pouquinho, pouquinho, pouquinho Todo dia tem vídeo novo aqui no canal Deixa aquele likezinho de tetra que é muito fácil Só se apertar Se você gosta de carro, te sugiro assinar o canal Ativando o sininho pra você não perder nenhum vídeo E agora, segura essa intro pesada Música Música E aí pessoal Posso dar uma parada pra vocês? É, posso? Claro Tô gostando do vídeo lá no YouTube, hein mano Opa Música Ah não é, não é possível Certo? Ô viado, ó Pingando óleo Certo? É bem fácil Tem que pingar, senão não tem graça, velho Que mesmo da hora os vídeos, viu mano? Mano, brigadão, cara Depois acompanhar lá o trampo também Valeu É pingando óleo mesmo É pingando óleo Procura lá, tem o YouTube também Monstro Firmeza? Top mano, obrigado Opa, deixa eu não cair aqui Bom dia aí, continua com os vídeos mano Continua, da hora mesmo Da hora Muita satislação, valeu irmão Fica com Deus, braço Esse carro é Kickstarter, né velho? Se o Peek Blinders existisse hoje em dia, ele feriu esse carro Top mano, boa referência Mostra aí o seu cabelinho lindo aí, ó Veio com adesivo também, ó Você viu que o cara deu logo pro rondeiro, né? Não, ele olhou pra você e falou, mano, é a cara dele, quer dizer, é a cabeça dele Ainda bem que minha cadeira não tem óleo, porque senão ia pingar também É, tá bom Que bonitinho O que estraga é o rosto, né? É É verdade Opa Opa Bonitinho hein, pega a foto C'est bon, c'est bon Não, cara, é que eu ia vir aqui na pôr Patagia, patagia não é do bom Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pega a foto. Vamos lá. 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 Se é que está no YouTube e no Instagram. Vamos lá. Opa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa. Opa. Pega a foto. Vamos lá. Opa. 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 Opa.